Todas as noites Fica reservada num canto esta mesa Manda retirar as outras cadeiras Para ninguém sentar a meu lado Se ela não pode vir sentar comigo Não senta ninguém, nem mesmo amigo Pra não ver chorar este embriagado Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Eu não cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo O dono do par já sabe que eu Não dou valor nenhum em minha vida Sabe também o que aconteceu Porque perdi minha mulher querida Por uma mentira ela foi embora Diz que também chora magoada e ferida Sofra que sem ela esta dor que não sara Aqui nesse bar já enchi a cara Mas não esquecer o amor desta bandida Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Eu não cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Eu não cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo Eu não cigarro e peço mais uma 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 Eu não cigarro e peço mais uma